Vai, banana ou não? Duas bolotas, vai ruxar meio. Cuidado do nosso meio. Mais um, mais um só. Morto meio. Tinha mais um banana. 2B, avançar. Só vai, só vai. 2B ainda, 2B ainda. Sai ele. Boa. Vai parir, vai parir. Boca a linha 2, vai parir. Boca, filho de uma praga. Boca, filho de uma praga. Boca, filha da puta. Opa, filha da puta não, hein? Olha aí, 2-1. Tô com você aqui, relaxo. Esconde, 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 esconde o jogo. Esconde a linha do carro, vem cá. Tem um... Fica aí, fica aí, fica aí. Ataquei. Tô falando pra esconder você da cara, desgraça. Eu vi a cara onde, tudo?